Olá, Dreamers! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Finalmente trago um novo vídeo aqui ao canal. Assim, um mais nas calmas, eu e vocês. Neste caso, eu e a Câmara. E muito mais calmo este vídeo a falar um bocadinho com vocês e a mostrar-vos coisas. Para já o vídeo, se és novo aqui no canal, não te esqueças de subscrever, de deixar o teu like se gostas deste tipo de vídeos. Eu sou a Ana, caso não me estejas a conhecer. E tenho aqui o YouTube e tenho também um blog. Portanto, vem aqui abaixo e vês tudo aquilo que eu tenho. Instagram, Snapchat, Facebook do blog, o blog... E pronto. E até hoje, aquilo que eu vos trago é a rotina de pele. Ou seja, vocês vão acompanhar, entre aspas, aquilo que eu faço ao longo do dia. Portanto, limpar a cara de manhã, depois maquilhar e depois retirar tudo e hidratar bem. E então, espero muito que vocês gostem e bora lá começar! Vamos então começar. Quando sai do banho, costumo fazer logo uma esfoliação à pele. Neste caso, passo primeiro o rosto por água fria. Depois, coloco o produto neste utensílio de silicone, que eu não sei bem o nome. Passo por água e começo então a aplicar. Depois de aplicado, passo uma esponja com água. De seguida, com um ou dois discos de algodão, utilizo água misturada. Deixo secar um pouco e coloco o meu creme de contorno de óleo. E o meu creme de rosto. E dependendo dos dias, coloco a maquilhagem. Desculpa. Agora, fim do dia Tirar tudo e hidratar bem Toalhas desmaquilhantes Óleo desmaquilhante de camomila para acalmar a pele Tirar tudo e água mistilar E ainda Continua suja, certo? Passei de novo água mistilar E depois apliquei novamente o meu creme de contorno de olhos E o de rosto E é assim esta minha rotina de pele Então Dreamers, eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram Ou se já foram aquelas que fizeram like antes Ótimo Digam-me aqui abaixo qual é os produtos que vocês utilizam Nestas vossas rotinas de pele Tenho a certeza que todas vocês fazem estas rotinas E digam-me aí quais são os produtos que vocês utilizam Ou se utilizam algum destes produtos e se se dão bem Ou se não gostaram Digam-me novos produtos para eu quem sabe testar ou assim E pronto, eu espero que tenham gostado E vemo-vos no próximo vídeo Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos Tchau, beijinhos